Hoje, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo deste dia é o Salmo 88 e 89, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Essa é a promessa que Deus faz durante todo o Antigo Testamento, mas especialmente nos Salmos e do livro do profeta Samuel. Uma promessa feita por Deus a Davi, que um descendente dele reinaria para sempre. Esse projeto de escolha de Deus começa desde que Deus criou o mundo, Deus criou o mundo perfeito, belo. Mas, com o pecado original, a humanidade rompe com Deus. E a partir desse momento, Deus começa num projeto de salvação, a história da salvação. Começando por escolher Abraão, e por meio de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, ele escolhe um povo para que deste povo pudesse nascer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa promessa é feita a Davi, Davi que é o grande rei, que apresenta, que prefigura a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver essa promessa se realizando no anúncio do anjo à Virgem Maria, quando ele diz Então, Jesus é aquele que é o filho de Davi, aquele que quando entra em Jerusalém, aclamado como Osana, o filho de Davi. Deus é aquele que cumpre as suas promessas, e Jesus é a realização plena de todas as promessas de Deus. Jesus é o sim de Deus, para nós. Jesus é o motivo da nossa confiança, que neste dia, renovemos a nossa confiança, nesse Deus que é digno de toda a nossa confiança. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 88, 89, que diz Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Amém.